Olá, salve, salve, sexta-feira e mais um Radaral vivo chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TV e também do site tve.com.br. E no programa de hoje tem antenado com o resumo das notícias musicais da semana, tem ainda o nosso quadro Seleção e no palco mais eclético e democrático da TV brasileira tem a música da Bettina Pegorini e Banda B. Então, bora de som! Tchau! 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 No I ain't lying, no I ain't lying, no I ain't lying You know I can't stand it, you fooling around You know I can't stand it, oh you're beating me down, down, down Oh I feel this song, she cries Oh 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 Betina Pegorini e Banda B fazendo o som ao vivo aqui no Radar. At last, my love has come along, my lonely days are over, and life feels like it's a home, oh, at last, skies above, and here we are in heaven, and I, did I look at you. I found a dream that I could speak to, a dream that I, oh, I can go on my own, but I found the truth to phrase my trick to, a truth that I, oh, I can never know, oh, you smile, and there's a sound of the sky, and here we are in heaven, oh, you are mine, and I. guitar solo guitar solo Se inscreva no canal 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 E aí a ideia foi essa Pegar músicas do cinema Que marcaram músicas clássicos do cinema E dar uma releitura para essas músicas É isso? Conta um pouco mais Fala um pouco mais Essa menina gosta de cantar E ela fala menos Como é que foi o trabalho dos arranjos Para trazer essas músicas Que já são conhecidas do grande público Para trazer um pouco para a tua cara Você está trabalhando no seu estilo Qual é o seu estilo de cantar? Difícil de pensar nisso agora, né, Bettina? É, não sei dizer muito bem Eu tenho muita influência de jazz e blues E também Janice Joplin, um pouco Ela, Fitzgerald Cantoras, assim Todas essas grandes cantoras E essa referência aí Como a gente pode ver Essa banda B podia ser uma banda P, né? Porque é o sobrenome da família Então é uma banda de família, né? Isso também retrata um pouco De como foi construído O teu gosto musical também Essas influências musicais, né? São as músicas também Que tu canta São influência do que tu ouvia em casa também, né? Então fala um pouco sobre isso Então como é que foi Essas músicas que tu ouvia Quem colocava essas músicas para tu ouvir? Como é que foi isso? Obviamente foi o meu pai Eu lembro que nas viagens Que a gente fazia para fora Sempre ficava tocando músicas MPB, Maria Rita João Bosco Também alguns jazz Rock também Led Zeppelin Rolling Stones Beatles Então eu fui aprendendo com isso Foi mais ou menos daí Que criou o meu gosto musical Vamos falar um pouco com o culpado Um dos culpados, né? Por isso então Ricardo Pegue o microfone um pouquinho ali Ricardo, você também já tem Uma passagem já De uma experiência Esse palco aqui Do estúdio aqui não é Uma experiência nova para ti aqui Que já passou por aqui Tem uma velha estrada aí Atrás, né? Eu já comecei a tocar Bem jovem, assim Há 16 anos Agora eu estou com 50 São 40 anos de estrada A mentira começou mais cedo que tudo É, mas ela foi assim Por osmose Ela foi adquirindo Todo esse passado Foi aprendendo a gostar de música Legal, música bacana Eu sempre tive Primeiro para mostrar o melhor Que eu ouvia para eles E tanto ela como o Caio E a minha mulher nem se fala A gente se conheceu através da música Eu ganhei aquela gatinha Tocando Então, assim É uma estrada Já que está sendo construída agora Em família Então é uma coisa Que a gente está curtindo muito Esse momento Está começando a aparecer Eu acho que está Está legal o trabalho Pois é Aí acabaram formando Essa banda em família Bom, você já tinha Essa bagagem musical Entre vocês dois Mas aí montaram a banda Com os meninos aí Uma na bateria Outra cantando Como é que foi a composição Para chegar nesse ponto? Bom, a mulher entrou depois Na banda Vocês começaram a formar a banda Num formato mais acústico Como é que foi essa função aí? Bom, tudo começou Alguns anos atrás Nas férias de inverno Eu juntei todos os instrumentos Que eu tinha Levei para a fazenda Do pai da Maria E lá a gente tem um quartinho Chamado carneceria Que é onde eles colocavam As carnes Para O abrigo dos animais Assim Salgava essa carne E deixava nesse quartinho Nós nos adonamos Do quartinho Botamos todo o equipamento Bateria Baixa de guitarra E passamos as melhores férias Da vida Tocando em família Naquela época Era o primo Que tocava O primo dela Que tocava baixo Só que aí Ele saiu Foi para outras Atividades E aí a gente ficou Em busca de um baixista Meu Deus Onde é que vão achar um baixista? E depois de várias tentativas A gente conseguiu Convocar a mamãe E ela aceitou E agora Ela está curtindo também Então Foi assim Foi dessa forma Que surgiu a banda Em seguida Aí a gente Nos apresentamos No show de talentos TRF Ela gostou muito Assim Do palco E nunca mais Largou Betina Fala um pouco Agora Como é a ideia A ideia Vocês já estão Trabalhando Bom Já fizeram esse disco Um registro massa Com o apoio do Beto Silva Lindo na produção Também E executando Alguns instrumentos E tu já está Compondo As tuas músicas Vão para que lado Assim Daqui a pouco Já tem o material Autoral teu E ele vai Para que lado Betina Eu diria que Jazz Mais nessa linha Um pouco de samba Também Olha só Várias influências Um trabalho Arrojado Então Prestem atenção No trabalho De Betina Pegorini Então Prestem atenção No trabalho Que vem por aí E para quem Já quer ouvir Na sequência Tem show Logo em seguida Que é no dia 23 De fevereiro A partir das 8 horas No espaço cultural Tem Catem Que fica lá Em Torres Na José Picoral Número 174 E vai ser um espaço Com sarau Vai ser um sarau cultural Que vai rolar Isso Então lá no espaço Com sarau O sarau cultural Acústico Aí vocês vão estar Num formato acústico E aí tu Vai estar Numa viola de Viola de 12 Carrom E a voz Da Betina Ah e Num baixolão Num baixolão Formato Bem bacana Então pessoal De Torres Pra curtir No dia 23 E também Nas redes sociais O pessoal Põe Encontra mais material Tem lá O youtube.com Betina Pegorini E no facebook Também Betina Pegorini Pra galera Curtir mais material E aqui no radar A gente escuta Um pouquinho mais Dessas releituras Dos clássicos Das músicas Do cinema A gente escuta Um pouquinho mais agora Lembrando Que o radar Volta na segunda Feira Com mais um programa Ao vivo Tem mais banda Nesse palco E tu pode Conferir também O que aconteceu No radar Durante toda Essa semana O que tu viu Tu pode rever E o que tu não viu Tu pode buscar Lá na nossa playlist Na página da TVE No youtube Queria agradecer A presença De vocês Certo pessoal Pedir pra vocês Fecharem Essa semana E o programa De hoje Com um pouquinho Mais de música Certo? Valeu Bora de som Tchau Tchau You know how I feel, sun and sky. You know how I feel, wrist drifting on by. You know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling old. Ooh. Fish in the sea, you know how I feel. River running through, you know how I feel. Lost all my dreams, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling old. I'm feeling old. I'm gonna fight out in the sun, you know what I mean, don't you know. Butterflies all have been fun, you know what I mean. Sleeping face when they start, that's what I mean. And it's a new life for me. And it's a new life for me. And I'm feeling old too. I'm feeling old too. You know how I feel. I'm feeling old too. I'm feeling old too. You know how I feel. I mean, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new time. You know, I'm feeling the same. It's a new life for me And I'm feeling good And I'm feeling good And I'm feeling good It's flying high You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Wrist drifting on by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life It's a new life for me It's a new life for me It's a new life for me It's a new life for me